Música Medalha pra covarde é bala Outro corpo que cai na fala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou Um 5-7 boladão Sou assaltante e catador Medalha pra covarde é bala Outro corpo que cai na fala Paz, justiça e liberdade A bandeira dominou Um 5-7 boladão Sou assaltante e catador O sonho de consumo dela É dar pra bandido Se não for bandido Pra ela nem serve Se vê os amigos de bloco Já abre sorriso Se tá perto do perigo Ela se diverte É pra ser cedo, só Se não for bandido Doze mil reais por dia Nossa, assim elas não aguentam É o dia 5-7 boladão de vida Brilho, paixão Se não for bandido Pra ela nem serve Se vê os amigos de bloco Já abre sorriso Se tá perto do perigo Ela se diverte O sonho de consumo dela É dar pra bandido Se não for bandido Pra ela nem serve Se vê os amigos de bloco Já abre sorriso Se tá perto do perigo Ela se diverte Fala DJ Breno, paixão Seu vagabundo Sabalão, sabão, sabão que galão Sabalão, sabão que galão Sabalão, sabão, sabão que galão Sabalão, sabão que galão Sabalão, sabão, sabão que galão O dia de ter barco É um barco Sem limita O sonho de consumo dela É dar pra bandido Se não for bandido Pra ela nem serve Se vê os amigos de bloco Já abre sorriso Se tá perto do perigo Ela se diverte Se tá perto do perigo É dar pra bandido É dar pra ser sete, senhor Se não for bandido Ela se diverte Doze mil reais por dia Se fingam E vai ser Nossa, de Gebreia não faz chão Se não for bandido Ela se diverte Se não for bandido Ela se diverte Se tá perto do perigo Ela se diverte O sonho de consumo dela É dar pra bandido Se não for bandido Pra ela nem serve Se tem os amigos de bloco Já abre sorriso Se tá perto do perigo Ela se diverte É o dia 5 Deboche, vida O 5, 7 boladão O 5, 7 boladão Sou assaltante e catador O 5, 7 boladão Sou assaltante e catador O 5, 7 boladão O 5, 7 boladão